Aleluia, não resista, não faz o tempo, o Senhor é o Senhor. Aleluia, não resista, não faz o tempo, o Senhor é o Senhor. Aleluia, não resista, não faz o tempo, o Senhor é o Senhor. Aleluia, não resista, não faz o tempo, o Senhor é o Senhor. Aleluia, não resista, não faz o tempo, o Senhor é o Senhor. Aleluia, não resista, não faz o tempo, o Senhor é o Senhor. Aleluia, não resista, não faz o tempo, o Senhor é o Senhor. Aleluia, não resista, não resista, não faz o tempo, o Senhor é o Senhor. Aleluia, não resista, não faz o tempo, o Senhor é o Senhor é o Senhor. Amém. 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 Essa aqui é a porta. Agora é a hora que o Batera fica sozinho, Bruno. Agora é a porta. Agora é a porta. Agora o pai tem baquete autografado, esquece. Agora é a porta. 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 O que é meu sangue?